PING PONG Tubarão Tutururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tubarões Vou caçar Foge Sons e Salvos Sons e Salvos Sons e Salvos Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, 주�ururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tubarão Papai, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai, tubarão, 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 tubarão Bobó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bobó, tubarão, 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 tubarão Vovô, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos É! Pessoal! Vamos! Vamos dizer... Olá! Com o bebê tubarão! Nadadeira direita, nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Diga olá com um sorrisão Olá, bom dia! Olá, senhor tartaruga! Olá, bebê tubarão! Bom dia, pequenas ostras! Oi, como vai? Nadadeira direita, nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Durutu-tudu-tudu-tudu Diga olá com um sorrisão Durutu-tudu-tudu-tudu-tudu Olá, bom dia! Olá, Cavalo Marinho! Como vai? Eu estou muito bem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda Olá, bebê tubarão, tchurutu, tchurutu Olá, amigos do oceano, tchurutu, tchurutu Tchurutu, 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 bidu, bop Tchurutu, tchurutu, bidu, bop Lá no mar onde ninguém vai Três pequenos tubarões brincam com uma bola Joga a bola aqui e bate ali E eles nadam, nadam, nadam pra pegar a bola Tchurutu, tchurutu, bidu, bop E eles nadam, nadam, nadam pra pegar a bola Parem de exama mãe ou vão se perder Mas o bebê e seus amigos querem brincar mais E passam pela mamãe rapidinho E eles nadam, nadam, nadam por todo o mar Tchurutu, tchurutu, bidu, bop E eles nadam, nadam, nadam por todo o mar Tamboriu sussurra Não entrem aqui Bebê tubarão diz Estamos perdidos O tamboriu mostra o caminho de volta E eles nadam, nadam, nadam de volta pra casar Tchurutu, tchurutu, bidu, bop E eles nadam, nadam, nadam de volta pra casar Papai, papai Cadê o papai, cadê o papai? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir, vamos fugir! Mamãe, mamãe Cadê a mamãe, cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir, vamos fugir! Vamos fugir! Ufa! Todos a salvo! Hello Pinky Pinky Pinkfong Hello Funky Funky Pinkfong Hello Pinky Pinky Pinkfong Pinkfong! Minhao Pinky Pinky Pinkfong Minhao Funky Funky Pinkfong Minhao Pinky Pinky Pinkfong Pinkfong! Bonjour Pinky Pinky Pinkfong Bonjour Funky Funky Pinkfong Bonjour Pinky Pinky Pinkfong Pinkfong! Olá Pinky Pinky Pinkfong Olá Funky Funky Pinkfong Olá Pinky Pinky Pinkfong Pinkfong! Amo, binky, binky, bing, fong Amo, funky, funky, bing, fong Amo, binky, binky, bing, fong Bing, fong Amo, binky, binky, bing, fong Amo, funky, funky, bing, fong Amo, binky, binky, bing, fong Bing, fong Yeah! Há dez peixes no fundo do mar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes. Seis peixes, sete peixes, oito, nove, dez peixes. Ah, não! Um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão. Vou fugir, vou fugir, é melhor fugir, vai! Dez peixes, nove peixes, oito, sete, seis peixes. Cinco peixes, quatro peixes, três, dois, um peixe. Não tem peixe, não tem peixe, não tem peixe no mar. Tubarão, tubarão, só um bebê tubarão. Só queria ser seu amigo. Hum! Bebê tubarão, 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 tubarão. Mamãe tubarão, 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 tubarão. Papai tubarão, tubarão, tubarão. Vou caçar, vou caçar. Vou caçar, vou caçar. Foge, foge, turu, tubo, tubo. Foge, foge, turu, tubo. Foge, foge, turu, tubo. Foge, foge, é! Sons e salvos, tududududu. Sons e salvos, tudududu. Sons e salvos, tudududu. Sons e salvos, hullo. É o fim, tudududu. É o fim, tududududu. É o fim, tudududu. É o fim. Querido, leve essa cesta para vovó. Sim, mamãe. As rodas desse ônibus vão girar, vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar por todo o mar Siri na rocha, pinça, 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 pinça Siri na rocha, pinça, pinça, por todo o mar Eles me assustam! A enguinha no escuro pisca e pisca, 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 pisca A enguinha no escuro pisca e pisca por todo o mar A baleia com sua boca abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca abre e fecha por todo o mar O tubarão faz durududu, durududu, durududu O tubarão faz durududu por todo o mar Oh, meu netinho! Vem aqui! Vovó, tubarão! Vovó, tubarão! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, E, C Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você Uau! Feliz, feliz Triste, triste Bravo, bravo Surpresa, surpresa Se você está feliz já pode rir Se você está triste vai chorar Se está bravo respire fundo Se está surpreso pode pular Puxa vida! Fome, fome Assustado Envergonhado Se tem fome a barriga vai rontar Fome! Se tem medo os olhos vai cobrir Se está envergonhado se disfarce Se está com sono pode bocejar Damas e cavalheiros Sejam bem-vindos ao concerto da Orquestra da Família Tubarão Apresentando o violino Bebê toca o violino Bebê toca o violino Mamãe toca o clarinete Mamãe toca o clarinete Papai toca o trompete Tchurú stages Papai toca o trompete Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o piano Plim, 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 plim Vovó toca o tambor Bom, bom de bom, bom de bom, bom Vovó toca o tambor Bom, bom de bom, bom de bom, bom de bom, bom Vamos tocar tudo junto! A orquestra dos tubarões A Orquestra dos Tubarões Obrigado por escutarem, somos a Orquestra da Família Tubarão! Tô perdido! Bebê Tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê Tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou migalhas, mas o peixe comeu tudo Lir pra casa tá difícil de voltar Bebê Tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê Tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou pedrinhas, mas o Siri pegou tudo Lir pra casa tá difícil de voltar Bebê Tubarão se perdeu na floresta O que é isso? Bebê Tubarão se perdeu na floresta Uau, veja isso! Uma casa de biscoitos e vinho que tem dentro Bebê Tubarão encontrou seus amigos Bê Tubarão se perdeu na floresta Mãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Indo pra casa Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Tchuruturutu Indo pra casa Eles vão renovar os potos de casamento Uau que legal Vai ser lindo Vai ser muito lindo mesmo Querida noiva, noiva tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Minha velha noiva, noiva tubarão Você é linda, a primeira e única Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Querido noivo, noivo tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Meu velho noivo, noivo tubarão Você é maravilhoso Meu primeiro e único Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Divirtam-se! Ai! Bebê tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Papai Tubarão 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 Vovó, tubarão 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 Vovó, tubarão 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 É! Hora da diversão! Com bebê tubarão Com bebê tubarão Matar, brincar, doçar, dormir Justo a nossa sombra, tomar sorvete Tubarão Com bebê tubarão Diversão No verão Lá 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 No verão Refrescando O calor Eu amo verão Olha, eu sou luluçando como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doces, se vou comer um Mas os soluços não param Olha, eu sou luluçando como eu paro Tente ficar caro de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os soluços não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez Um, dois, três Não! E se beber, ver um copo de suco Ah, ah, ah Que susto E os soluços finalmente pararam Me ajuda Bebê tubarão Tubarão É uma marimba É uma marimba Mamãe Tubarão É um oboe Papai É uma flauta É um trompete É um contrabaixo Máestro Tu-ru-tu-tu-tu-tu-ru Máestro Tu-ru-tu-tu-tu-tu-ru Máestro Tu-ru-tu-tu-tu-tu-ru Pianíssimo Crescendo Fortíssimo Prima dora Orquestra 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 Lá vamos nós rodando em volta dos corais, dos corais. Lá vamos nós rodando em volta. Diu, du, 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 du. É desse jeito que nadamos, que nadamos, que nadamos. É desse jeito que nadamos, du, 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 du. É desse jeito que caçamos, que caçamos, que caçamos. É desse jeito que caçamos, du, 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 du. É desse jeito que fugimos, que fugimos, que fugimos. É desse jeito que fugimos, sãos e salvos hoje. Ufa! Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Bom dia! Bom dia, bebê tubarão! Ah, amigos, tenho um problema. Vocês podem me ajudar? Ah, algo deve ter acontecido com o bebê tubarão. Vamos ajudar o bebê tubarão juntos? Ah, a família tubarão não parece muito feliz. Qual é o problema? Amigos, qual dessas cores vocês acham que é a melhor? Sem dúvida, rosa é a melhor. Viram? Não concordam? Ah, o mar ficou rosa! Viram? O mar fica muito melhor rosa! Mar rosa duru duru Mar rosa duru duru Mar rosa duru duru Mar rosa Nem pensar! Azul é melhor! O mar sempre foi azul! E fica melhor desse jeito! O mar está azul dessa vez! Mar azul Duru 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 Mar azul Duru 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 Mar azul Duru 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 Mar azul Mar laranja duru Mar laranja duru Mar laranja duru duru Mar laranja duru duru Mar laranja Não importa o que dizem! Verde é melhor! Ah! Ha, 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 ha! Eu acho que vocês estão enganados! Nada se compara ao verde! O mar ficou verde! Assim como o vovô tubarão! Mar verde Duru duru Mar verde Duru duru Mar verde Duru duru Mar verde Espera! Rosa é a mais bonita! Azul é a melhor cor! Hum, laranja é a melhor! Hum, vamos decidir a melhor cor de uma vez por todas! Essa não! Parece que a família tubarão está tendo uma discussão! Hum, o mar está mudando para várias cores! Estrela do mar, polvo, todos eles mudaram de cor também! O mar está ficando com uma cor estranha! Hã? Ah, não! Um peixinho está chorando! O que foi, peixinho? Ah, você quer voltar para a sua cor original! Me desculpe, peixinho roxo! Só pensamos nas nossas próprias cores! Mas parece que o roxo realmente fica melhor em você! O mar é mais bonito do jeitinho que ele é! Assim como todas as cores da família tubarão! Família tubarão, duruduru, família tubarão, duruduru, família tubarão, duruduru, família tubarão! A família tubarão parece ótima com todos nadando juntos! Vocês já fizeram as pazes agora, certo? Obrigada por deixarem o mar limpo outra vez! Até a próxima! Tchau, amigos! Temos um problema! Vamos nessa! Iu, iu, gentis policiais! Por favor, ajudem os animais marinhos! Ai, eles estão enrolados! Não briguem, somos amigos! Iu, iu, super gentis! Policiais! Turu, turuturu, 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 turuturu! Iu, iu, corajosos policiais! Podem ajudar o meu amigo! Oi, ele ficou preso! Não se preocupe, meu amigo! Iu, iu, super corajoso! Policiais! Do-do-do-do-do Do-do-do-do-do Let's go! O bebê tubarão está nadando pelo mar. O que o bebê tubarão deveria fazer hoje? Hã? O que é isso? Hã? Para onde está indo? Bebê tubarão, você está bem? Amigos, vamos seguir juntos. Uau! Isso parece interessante. Eu nunca vi isso antes. O que pode ser? Uau! O bebê tubarão tem manchas pretas como uma guepardo. Você está ótimo! Guepardo, tubarão, duru-duru, guepardo, tubarão, duru-duru, guepardo, tubarão, duru-duru, guepardo, tubarão. Guepardos são mais rápidas do que leões e tigres. Guepardos são animais muito legais. Que animal vamos virar agora? Bebê tubarão Uau! Dessa vez, o bebê tubarão tem listras pretas e brancas como uma zebra. Zebra, tubarão, duru-duru, zebra-tubarão, duru-duru, zebra-tubarão, duru-duru, zebra-tubarão. Oi, Zebra! Prazer em conhecê-la! Você já viu uma zebra-tubarão antes? Ah! Assustamos a zebra! Desculpa! Ahn? Essa estampa é de quem? Uau! O bebê-tubarão tem pintas marrons como uma girafa! Girafa, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão! Girafas têm pescoços bem compridos pra que elas alcancem comida lá no alto. Isso mesmo, bebê-tubarão! Você não tem um pescoço longo. Mas você é um ótimo caçador, porque nada bem! Hmm, o que pode ter na última caixa? Uau! O bebê-tubarão está com penas elegantes de pavão! Pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão! Uau! Parece que tem um leque colorido na cauda do bebê-tubarão! Que lindo! Guepardo, tubarão, duru-duru, zebra, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão! Transformar em estampa de animais foi muito legal! No que vamos nos transformar da próxima vez? Mal posso esperar! Até a próxima! Tchau! Tchurru, tchurru, tchurru Ei, querida mamãe Tchur, tchuru, tchuru, tchuru Ei, querida mamãe Abraça o seu doce marido Querida mamãe tubarão Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó Querida mamãe tubarão Faça paz com o gentil vovô Querida mamãe tubarão Tchur, tchuru, tchuru, tchuru Ei, querida mamãe Tchur, tchuru, tchuru Ei, querida mamãe Abraça o seu doce marido Querida mamãe tubarão Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó Querida mamãe tubarão Faça paz com o gentil vovô Querida mamãe tubarão Tchur, tchuru, tchuru, tchuru Ei, querida mamãe Tchur, tchuru, tchuru, tchuru Nós amamos você Clica, clica aqui Clica, clica ali Bubu aqui Bubu ali Dança e dança aqui Dança e dança ali Bebê Tubarão foi viajar E conheceu alguns siris Querem brincar, querem brincar Não, não, vamos fugir! Pobre Bebê Tubarão Bebê Tubarão foi viajar E no caminho conheceu um polvo Você quer brincar, você quer brincar? Não, não, vou nadar! Pobre Bebê Tubarão Bebê Tubarão foi viajar E conheceu um tubarão martelo Ei, Bebê Tubarão! Você quer brincar, você quer brincar? Eu? Eu? Eu adoraria! O Bebê Tubarão tem um amigo Do, 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 do! Ai, eu tô entediado Não tem nada divertido pra fazer? Bebê Tubarão foi lá fora brincar Em um escondido na vilpirata Ele se divertiu muito E chamou outro amigo tubarão pra brincar Eba! Ei, vem aqui, vamos brincar! O bebê e um amigo foram brincar Em um escondido návio pirata Eles se divertiram muito E chamaram outro amigo tubarão pra brincar Eba! Ei, vem aqui, vamos brincar! O bebê e seus amigos foram brincar Em um escondido návio pirata Eles se divertiram muito E chamaram outro amigo tubarão pra brincar Ei, vem aqui, vamos brincar todos juntos! Você tá falando comigo? Vovó adormecida Alguém quebre o feitiço! A fada má Veio pra festa E fez um feitiço sombrio A pobre, pobre vovó Caiu num sono profundo O vovó ouviu o conto E veio de longe quebrar o feitiço Ele beijou a vovó E então a salvou do sono profundo Turu쪽 TuruЕ Louvó adormecida TuruTuruTuruTu Alguém quebre o feitiço! Eu te amo, eu te amo, eu te amo, vovó tubarão Eu te amo, eu te amo, eu te amo, vovó tubarão Ai, a minha cauda sumiu Você viu a minha cauda, minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda, amarela e crescente Uma cauda de raia pra ficar De cavalo marinho para pegar algas Ai, não, 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 não São a minha cauda Você viu a minha cauda, minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda, amarela e crescente Calda de baiaco para amar De dragão marinho pra encumar uns ovos Ai, não, 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 não São a minha cauda Tá bom, eu vou procurar a minha cauda mais uma vez Você viu a minha cauda, minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda, amarela e crescente Calda de baleia para fazer onda De peixe espada para nadar rápido Ai, não, 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 não São a minha cauda Sou uma enguia com um corpo longo Eu não acredito Posso ligar uma voltagem letal Cuidado! Eu pisco, pisco em lugares escuros Uau! É mágico! Chocar outros amigos é tão divertido Te achei! Te achei! Eu sou um polvo com oito pernas Você tem copos de sucção? Eu me escondo nas rochas e rastejo Mole e flexível Eu consigo mudar a minha cor Pra onde você foi? Se você me achar, vou fazer... Sou um tamboril com uma lanterna Lanterna, que balança! Acendo a luz pra atrair e provocar É tão bonito! A minha boca grande vai te assustar Sai! 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 Vamos brincar! Vamos nadar, nadar, nadar pelo mar Vamos lá, juro 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 e nunca parar Vamos nos divertir nadando rápido Nade muito rápido até o final Nade muito rápido até o final Vai, 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 vai lá, juro 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 E nunca parar Vamos nos divertir E pular agora Folho mais alto que puder Até o céu Sim! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados. Vamos logo para o tratamento! Primeira paciente girafa! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço Ai, ai, não consigo mexer Não precisa forçar! Vou dar uma olhadinha Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Acho que você machucou os ossos Vamos bater um raio-x Certo! Vou bater no três Um, dois, três Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar Isso! Bom trabalho! Bom trabalho! Não! Você foi muito bem Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar Qual estampa seria legal? Certo! Um curativo de arco-íris colorido Tratamento feito! Arco-íris colorido Que girafa descolada O pescoço da girafa Está melhor Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar Minha asa dói Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa Está dolorido Me ajude Doutor! Conseguirei voar novamente? Não se preocupe! Vou te ajudar a voar de novo! Vou precisar bater um raio-x Para ver se o seu osso quebrou Um, dois, três Ah, o osso da sua asa Está desgastado! Acho que você precisa de cirurgia Conseguirei voar de novo Depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você Vou te ajudar a dormir Para que você não sinta dor Durante a cirurgia Primeiro, vamos raspar as penas Para eu ver bem os ossos Certo! Amigos! Vamos achar os ossos da asa Que fica bem aqui! Esse... Não entra! Vamos tentar um menor! Ah, esse aqui é muito pequeno Ah, era uma cobra! Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos Conecte os mesmos números de cima para baixo Um, dois, três Os pontos nas feridas estão feitos! Por último, vamos colocar as penas Para que a ferida não apareça Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! A águia Pode voar Bate as asas Turu, 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 turu Cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra Parece que a sua perna está quebrada Treme, treme, treme minhas pernas tremem Este tiranossauro caiu enquanto caçava Estou envergonhado Ah, tudo bem! Todo mundo comete erros Vou cuidar logo de você! Vou bater um raio-x Certo! Lá vou eu! Com certeza! O osso da perna está quebrado! Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar! Está doendo! Por favor, aguente firme! Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere Vou deixar a sua perna no lugar com o gesso Gira e gira Enrola o curativo Completo! Por último, vou pegar umas muletas Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis Como as minhas manchinhas, por favor Azul combina comigo A perna quebrada A perna quebrada Do T-Rex Está melhorando Tratamento finalizado! Obrigado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo Façam uma boa viagem pra casa Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje Vejo vocês na próxima! Tchau! 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 Feche e abra os olhos Escondi, escondi! Turu, 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 tchu Esconda-se Sou um peixe chato, mímico Eu consigo mudar de cor Sou um peixe chato, mímico Feche e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se Tchurudududu Esconde, esconde, esconda-se Tchurudududu Sou um dragão marinho folhoso Pareço com uma alga Cuidado! Sou um dragão marinho folhoso Feche e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se Tchurudududu Esconde, esconde, esconda-se Tchurudududu Esconde, esconde, esconda-se Sou um bebê tubarão Eu sou um sim Uma dica é isso aí Te achei! Sou um bebê tubarão Eu sou um sim Eu vou encontrar todos vocês Esconde, esconde, esconda-se Tchurudududu Esconde, esconde, esconda-se Tchurududu Esconde, esconda-se Hora de limpar o mar Hora de limpar o mar Sarra com a vassoura Aqui, ali, fundo do mar Tchurududu Divertido Vai rir em todo lugar Eu, você e a galera Família Tubarão Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Movas barbatana Acima e embaixo E girando E girando Olha em volta Tá tão limpo e brilhante Bum, tchiqui-bum, tchiqui-bum Bum, tchiqui-bum, tchiqui-bum Tchiqui-tchiqui-bum Tchiqui-tchiqui-bum Tchiqui-tchiqui-tchiqui-bum Barra com a vassoura Aqui, ali, no fundo do mar Tchurududu Divertido Vai rir em todo lugar Eu, você e a galera Família Tubarão Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Movam suas caudas Acima e embaixo E girando E girando Olha em volta Tá tão limpo e brilhante Bum, tchiqui-bum, tchiqui-bum Bum, tchiqui-bum, tchiqui-bum Tchiqui-tchiqui-bum Tchiqui-tchiqui-bum Tchiqui-tchiqui-tchiqui-bum Tchiqui-tchiqui-bum 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 Tchiqui-tchiqui-bum-bum-bum Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Boas festas com o bebê tubarão E sua família Boas festas com os tubarões E seus amigos Feliz, feliz, turu, turu, turu Boas, boas, turu, turu, turu Festas, festas, turu, turu, turu Boas festas! Tu, 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 qual é o seu sonho, bebê tubarão? Tu, 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 me diz o que você quer ser bebê tubarão? Eu quero ser um cantor Vou cantar com cantores famosos Eu quero ser um pintor Os meus quadros vão estar em museus Eu quero ser um cientista Vou voltar no tempo dos dinossauros Eu quero ser um arquiteto Eu vou construir um grande arranha-céu Eu quero ser um músico Eu vou fazer concertos ao redor do mundo Eu quero ser um astronauta Eu vou conhecer alienígenas Ei, querem ver uma mágica? Tu, 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 velho tubarão Tu, 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 tu O velho tubarão, ele faz mágicar Tu, 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 pra cada pra Com uma velhinha mágica Plim, plim O velho tubarão nada pelo mar Incrível! Show de mágica O velho tubarão, ele faz mágica Durudurudubracadabra Com uma varinha mágica Plim, plim O velho tubarão nada pelo mar Incrível Show de mágica O velho tubarão, ele faz mágica Durudurudubracadabra Com uma varinha mágica Plim, plim O velho tubarão nada pelo mar 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 Obrigado, velho tubarão! Bem-vindos à festa das danças! Cã-cã, quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Cã-cã, cã-cã-cã-cã Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Pula! Pula! Tango! Quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Passo a passo, um, dois, três Tchuru-tchuru-tchu Uh-huh! Ula! Quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Ula, 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 la Tchuru-tchuru-tchu Aloha! Diga vovó! Vovó! Diga festa! Festa! Venha dançar na nossa festa Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Cima e baixo, esquerda e direita Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchu Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru Bebê tubarão perdeu o dente Começou a chorar A mãezinha querida, acho que o meu dente eu perdi Não se preocupe, você vai ter seu dente de novo Você terá seu dente de novo Dente, dente, meu dente afiado Bebê tubarão, seu dente nasceu e parou de chorar A mãezinha querida, olha aqui, olha aqui Meu dente voltou Ah, eu te falei Meu amor, bebê tubarão Dente, dente, meu dente afiado Seis peixinhos que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos grandes Mas veio o polvo e os assustou Bú, bú Foge, foge Durududu, durududu Vai, 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 embora vai, polvo Seis peixinhos que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos grandes Mas veio o polvo e os assustou Bú, bú Foge, foge Durududu, durududu Vai, 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 embora vai, polvo Olá, bebê tubarão Oi, amigos Que atividade divertida devemos fazer hoje Ah, nossa, olha Tem um baú de tesouro Me pergunto o que tem dentro Vamos abrir Uau, tantos ovos coloridos Hum, me pergunto de quem são esses ovos Vamos dar uma olhada nesse ovo primeiro Uau, parece que era um ovo de dinossauro Se é um dinossauro com uma crista amarela como uma galinha Aham, um galimimo Uau, você é muito rápido Galimimo, durududuru Galimimo, durududuru Galimimo, durududuru Galimimo Uau, o galimimo tubarão chegou em primeiro Sabia que você chegaria Parabéns, galimimo tubarão Todos eles devem ser ovos de dinossauro Qual ovo devemos dar uma olhada agora? Uau, tem três fortes e afiados chifres Amigos, vocês sabem que dinossauro é esse? Vocês estão certos! É um triceratops forte e poderoso O bebê tubarão só tem comido grama Desde que se tornou um triceratops É porque eles são herbívoros É gostoso? Que dinossauro devemos nos tornar agora? Qual dinossauro tem uma cabeça dura e densa? Isso mesmo! Um paquicefalossauro das cabeçadas A cabeça é muito forte! Incrível! Chegamos no último ovo de dinossauro Você não acha que é um dinossauro assustador, acha? Oh, estou com medo! É o tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros! Pessoal, corre! O tiranossauro tubarão está indo atrás dos peixes Gali, mimo, duru, duru, duru Triceratops, duru, duru Paxe falou, duru, duru, duru Tiranossauro Bebê tubarão, como foi se transformar em dinossauros? Você se divertiu? Vamos nos transformar em mais coisas divertidas na próxima! Tchau! Tiranossauro Rex, o rei dos dinossauro Há três tubarões por todo o oceano Papai, mamãe, bebê tubarão Papai, tubarão, canta Mamãe, tubarão, canta Bebê, tubarão, canta Três tubarões, aí eu estou Três tubarões, vou revivar a solacidade Sou o bebê tubarão, eu sei tocar Xilofone, sim, toca o xilofone Ding-dong, xilofone Ding-dong, ding-dong Ding-dong, xilofone Ding-ding-dong Sou a mamãe tubarão Eu sei tocar Flauta-pã Sim, toca o flauta-pã Tchut, 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 flauta-pã Tchut, 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 tchut Tchut, 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 flauta-pã Tchut, 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 tchut Sou o papai tubarão Tchut, 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 tchut Eu sei tocar Conga Sim, toco a conga Bum-de-bum de conga Bum-de-bum, bum-de-bum Bum-de-bum de conga Bum-de-bum de conga Sou a vovó tubarão Tchut, 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 tchut Eu sei tocar Maracas Sim, toco as maracas Mexe, mexe, maracas Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, maracas Mexe, mexe, mexe Sou o vovô tubarão Tchut, 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 tchut Eu sei tocar Ukulele Sim, toco ukulele Tchinga, tchinga, ukulele Tchinga, tchinga, tchinga Tchinga, tchinga, ukulele Tchinga, tchinga, tchinga Vamos achar as formas! Nadando pelo mar, nadando pelo mar Consegue achar as formas daqui no mar! Turututu, circula Polvo! Turututu, triângulo Lula! Turututu, quadrado É o tubarão martelo! Nadando pelo mar, nadando pelo mar Consegue achar as formas aqui no mar! Turututu, diamante Raya! Turututu, estrela Estrela do mar! Turututu, coração São cavalos marinhos! Formas do mar! Parabéns pra você! Parabéns, tubarão Parabéns, tubarão Parabéns pra você, bebê do barão É pra você É pra você Divirta-se hoje Obrigado! Tô tão feliz! Turututu, turutu, turutu Parabéns, tubarão Parabéns, tubarão Parabéns, tubarão Isso é pra você, bebê tubarão Parabéns, bebê tubarão Tubarões! Agitem! Tubarões, tubarões Vamos vencer! Tubarões, tubarões Vamos vencer! Gire, gire, gire Igual a mim Bata! As nadadeiras Igual a mim Mexa! Mexa a sua calda Igual a mim Turututu, turutu, turutu Turutu, balança Turutu, a cabeça Mexe, mexe E remexe, mexe Sem parar Vai beber tubarão Corre, beber tubarão Tubarão, tubarão Vem, chá, bebê! Tubarões! Agitem! Turutu, balança Turutu, a calda Mexe, mexe E remexe E mexe sem parar Vai, vai, beber tubarão Corre, beber tubarão Tubarão, tubarão Vença, bebê! Vamos lá, beber tubarão É! Pão com xinha Bem quentinho Pão com xinha Quentinho Pão com xinha Pão com xinha Um centavo Dois centavos Dois centavos Pão com xinha Dê pros seus amigos Dê pros seus bebês Um centavo Quentinho Pão com xinha Quentinho Oi, amigos! Hã? O bebê tubarão está procurando alguma coisa O que você está procurando, bebê tubarão? Ah, o bebê tubarão está entediado Brooklyn está procurando alguma coisa para brincar Ah, olha! Estrelas do mar! Mas para onde elas estão indo? Vamos segui-las! Uau! O mar estrelado está cheio de estrelas do mar! É tão brilhante e bonito! Ah, você quer uma estampa de estrela também, bebê tubarão? Hum, como podemos colocar estrelas no bebê tubarão? Uau! Tintas coloridas e adesivos fofos! Com eles, podemos transformar o bebê tubarão rapidinho! Vamos testar a tinta azul marinho primeiro? Agora, vamos adicionar adesivos de estrela Uau! Tão brilhante, bebê tubarão! Você é a estrela tubarão mais linda do mar! Estrela, tubarão, duru-duru Estrela, tubarão, duru-duru Estrela, tubarão, duru-duru Estrela, tubarão, duru-duru, tubarão Uau! Você está mais brilhante do que as estrelas! O que é aquela coisa rolando por ali? Vamos segui-la! Uau! É um adorável mar de corações! Ah, bebê tubarão! Você quer uma estampa de coração também? Podemos te transformar de novo! Vamos pintar com rosa! E adicionar adesivos de coração também! Uau! Um coração tubarão! Você está adorável, bebê tubarão! Coração tubarão, duru-duru Coração tubarão, duru-duru Coração tubarão, duru-duru Tubarão Uau! Algo está se mexendo ali! Devíamos ir pra lá? Uau! Um mar repleto de nuvens! Parece que todo mundo está descansando nas nuvens! Dessa vez, vamos fazer uma estampa de nuvem! Vamos usar o azul celeste! E que tal adicionarmos adesivos de nuvens fofinhas? Uau! Uma nuvem tubarão fofinha! Prontinho! Ush! O bebê tubarão é leve como uma nuvem! Ahahahah! Nuvem tubarão, duru-duru Nuvem tubarão, duru-duru Nuvem tubarão, duru-duru Tubarão O que está balançando ali? Vamos olhar mais de perto! Uau! Olha pra todas essas flores lindas! Está cheirando tão bem aqui no fundo do mar! Bebê tubarão, que tal uma estampa floral dessa vez? Vamos pintar você de verde! Não esqueça os adesivos de flor! Uau! Flor tubarão está pronto! Hum! O seu cheiro é bem doce! Essa não! As abelhas acham que o bebê tubarão é uma flor de verdade! Rápido! Vamos nos esconder ali! Flor tubarão, duru-duru Flor tubarão, duru-duru Flor tubarão, duru-duru Estrela tubarão Coração tubarão Nuvem tubarão Flor tubarão Qual é a sua favorita, amigos? Vocês podem escolher uma estampa e podemos transformar o bebê tubarão de novo! Até a próxima! Tchau! Vamos fazer um piquenique! Já tão claro o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um piquenique Vamos lá! Tá tão claro o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um piquenique Vamos lá! Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Nadadeira direita! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Nadadeira, direita, nadadeira, esquerda, cauda Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, foi só um bebê tubarão Tubarões, atenção, tubarões, comecem Nadadeira, direita, nadadeira, esquerda, cauda Uma giradinha Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, foi só um bebê tubarão Tubarões, atenção, tubarões dispensados Ah, hoje o bebê tubarão parece um pouco cansado Ah, você está com fome, certo bebê tubarão? Tem alguma comida que podemos dar para o bebê tubarão? Ah, alguma coisa caiu do navio Uau, olhe para todas essas frutas Amigos, que tal ajudarmos o bebê tubarão A comer essas frutas deliciosas pra se sentir melhor? Esses são morangos vermelhos Eles parecem deliciosos Bebê tubarão, você está pronto? Morango vermelho Morango vermelho Morango vermelho Morango vermelho O bebê tubarão virou um morango tubarão Por ter comido todos os morangos Estava gostoso, bebê tubarão? Morango vermelho Que fruta devemos provar agora? Uau! São mirtilos azuis Hum, que cheiro doce Mirtilo azul Mirtilo azul Duru-duru-duru Mirtilo azul Duru-duru-duru Mirtilo azul Duru-duru-duru Mirtilo azul Dessa vez o bebê tubarão se transformou em um mirtilo tubarão Você está ótimo Me pergunto que fruta cítrica é essa? Ah, é uma toranja rosa Hum, tão refrescante Olhar para elas me deixa com água na boca Toranja rosa Duru-duru-duru Toranja rosa Duru-duru-duru Toranja rosa Duru-duru-duru Toranja rosa O bebê tubarão se transformou em uma toranja Tão doce e azeda Essa fruta é verde e tem listras onduladas Que fruta ela pode ser? Ahá! Essa última fruta é... A melancia! Parece fresca e doce Melancia verde Duru-duru-duru Melancia verde Duru-duru-duru Melancia verde Duru-duru-duru Melancia verde Bebê tubarão, onde você está? Ahahahah! Aí está você! Olha! O bebê tubarão tem listras de melancia Parece um pouco com algas Morango vermelho Duru-duru-duru Metilo azul Duru-duru-duru Toranja rosa Duru-duru-duru Melancia verde Bebê tubarão, você está cheio de tantas frutas? É muito divertido se transformar em frutas diferentes Vamos nos transformar mais vezes da próxima vez Tchau! Um, um, número um Quem vai cantar? Um bebê tubarão canta Duru-duru-duru Duru-duru-duru Dois, dois, número dois Quem vai cantar? Duas bebês, baleias, cantam Duru-duru-duru Duru-duru-duru Três, três, número três Quem vai cantar? Três tartaruguinhas, cantam Duru-duru-duru Duru-duru-duru Quatro, quatro, número quatro Quem vai cantar? Quatro bebês, raias, cantam Duru-duru-duru Duru-duru-duru Cinco, cinco, número cinco Quem vai cantar? Cinco bebês, ostras, cantam Duru-duru-duru Um, dois, três, quatro, cinco Hey! Ah, ladrões! Policial Pinkpon chegou Qual é o problema? Ladrões vieram aqui Todo o meu dinheiro sumiu O meu ouro e as pérolas sumiram Os meus livros sumiram A minha comida também E os meus brinquedos Todos os meus brinquedos sumiram Hum, tenho certeza que isso foi feito pela família Tubarão de Ladrões Família Tubarão de Ladrões? Sim, a família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite Os membros da família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar Devemos capturá-los e colocá-los na prisão A família Tubarão de Ladrões é assim Hum, eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver As cores são parecidas Mas eles parecem ser muito maus Você tem razão E eles têm listras assim Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los Amigos, por que vocês não capturam a família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões ladrões maus Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês Amigos, vamos procurar a mamãe Tubarão Ladra primeiro Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Pinkfong! Sou eu, a mamãe Tubarão Estou procurando a mamãe Tubarão Ladra também Vamos olhar juntos de novo Era a mamãe Tubarão verdadeira Me desculpe, vamos sentar de novo Hum, onde está a mamãe Tubarão Ladra? Ah, aqui está ela Parada aí, mamãe Tubarão Ladra! Essa não, eu fui pega Por favor, me deixem ir Não farei isso de novo Vou devolver todo o dinheiro que roubei Não gosto de ficar na cadeia Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui Vamos dar uma boa olhada juntos Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo Ele está aqui? Hum, só vejo peixes listrados aqui E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui Vamos olhar em outro lugar Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo Estou cansado de ficar na cadeia Algo parece estranho Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui Ela tem listras laranjas e pretas Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Eu te achei listras laranjas e pretas! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez Tem uma cauda se movendo ali Listras laranjas e pretas Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor Acho que o bebê Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar Vamos achar o bebê Tubarão Ladrão Precisamos procurar listras amarelas e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete Ahá, vocês querem atrair o bebê Tubarão Ladrão com sorvete? Ok, boa ideia, amigos! Hum, sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah, essa não! Ah, mamãe! Papai! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê Tubarão Ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Hã? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Oh! O que é tudo isso? Acho que o vovô Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Eu não acho que... O vovô Tubarão Ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O vovô Tubarão Ladrão foi capturado! Ah! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong Ladrão? Capturem o Pinkfong Ladrão! Viva! 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 Desfile do Oceano! Desfile do Oceano! Aí vem a família Tubarão! Desfile do Oceano! Amigos, venham desfilar com a gente! Tem muitos amigos logo ali! Ei! Vamos desfilar juntos! Nada, 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 nada! Gira, 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 gira! Infla, 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 infla! É o desfile do Oceano! É o desfile do Oceano! É o desfile do Oceano! Desfile do Oceano! Aí vem a família Tubarão! Desfile do Oceano! Amigos, venham desfilar com a gente! Tem raios de luz logo ali! Vamos dar uma olhada! Pula, 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 pula! Zumbi, 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 zumbi! Estala, 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 estala! É o desfile do Oceano! Pula, 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 pula! Bom, 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 bom ver vocês! Olá, olá, pra você e você! Vai, 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 vai! Pim Fon, yeah! Pim Fon, curte! Vem brincar com o Pim Fon! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Pim Fon! Olá, olá, Pim Fon! Uau, 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 uau! Uhul, uhul! Olá, olá, Pim Fon! Uau, 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 uau! Uhul, uhul! Oi, oi, oi! Amigos da Pim Fon! Oi, oi! Bom, 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 bom ver vocês! Como vai? Olá, olá, pra você e você! Vai, vai, vai! Pim Fon, yeah! Pim Fon, curte! Vem brincar com o Pim Fon! Olá, olá, Pim Fon! Oi, oi! Uau, 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 uau! Uhul, uhul! O que tem no oceano vou te contar Vamos explorar de A a Z Descubrar quem vive no... Oh, 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 oh! Oceano! Agora! A! Acara! B! Baleia! C! Coral! D! Dourado! E! Enguia! F! Foca! G! Grandiosta! H! Adoque! I! Isópodis! J! Jacaré! K! Creu! L! Lagosta! M! Mola, mola! N! Náutilo! O que tem no oceano vou te contar Vamos explorar de A a Z Descubrar quem vive no... Oh, 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 oh! Oceano! Agora! Agora é a vez da letra O Oh, 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 oh! Alfabeto O! O! O uriço do mar! P! Polvo! Q! 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 Salmão! T! Tartaruga! U! Ubarana! T! Vaquita! W! Uarro! X! Xarel! Y! Carguejo e ete! T! Zanclos! ABC do oceano! Que divertido! O que tem no oceano agora você sabe Vamos explorar de A a Z Não se esqueça de quem vive no... Oh, 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 oh! Oceano! É! Lá, 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 tchá, lá, lá Lá, 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 tchá, lá, lá Pim Fon, te amo, amo Eu te amo Foi bom, bom te conhecer Meu amigo Pim Fon Te vejo, vejo na próxima Meu amigo Pim Fon Todo mundo, todo dia com Pim Fon E pincife, amigos felizes Oh, yeah! Lá, 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 tchá, lá, lá Lá, 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 tchá, lá, lá Acenem pros seus amigos Pra direita, pra esquerda Lá, 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 lá Lá, 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 tchá, lá, lá Pim Fon, te amo, amo Vamos lá! Lá, 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 lá Acenem pros seus amigos Pra direita, pra esquerda Lá, 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 lá E vão, te amo, amo Até mais E vão Olá, amigos do Bebê Tubarão Vocês estão prontos? Um, dois, vamos lá Três, quatro, isso aí Hora do treino do Bebê Tubarão Eu consigo, nós conseguimos Isso aí Vamos ficar saudáveis e fortes Durudu, tira Durudu, tira Pra cima e bate aqui Durudu, tira Durudu, tira Pra baixo e acabou Acabou Bom trabalho, pessoal Continuem Vocês estão se divertindo? Sim Um, dois, vamos lá Três, quatro, isso aí Hora do treino do Bebê Tubarão Eu consigo, nós conseguimos Isso aí Vamos ficar saudáveis e fortes Durudu, direita Durudu, direita Durudu, direita Vai pra direita e pula Pula Durudu, esquerda Durudu, esquerda Vai pra esquerda e pula Aí sim Descansem Bebam água Damas e cavalheiros Deixem-me apresentar O melhor dueto do mar Sou um bebê peixe e amo cantar Bebê Tubarão é meu melhor amigo Nadamos juntos Pulamos juntos Nos melhores amigos do mar Bebê Tubarão Sou um bebê tubarão E amo dançar William é meu melhor amigo Nadamos juntos Pulamos juntos Pulamos juntos Os melhores amigos do mar William Bebê Tubarão Somos os melhores amigos do mar Toca aqui Cantamos juntos Dançamos juntos Os melhores amigos do mar Melhores amigos do mar Alga nas costas O que tenho aqui? Uma vela nas costas Quem sou eu? Me chamo Peixe Vela Ush! E ush! Tenho uma vela grande Vamos nadar! Espera! Alga nos olhos O que tenho aqui? Um martelo no rosto Quem sou eu? Me chamo Tubarão Martelo Pisca e pisca! Tenho um martelo legal Consigo te ver Quem tá aí? Alga na cabeça O que tenho aqui? Uma lâmpada na cabeça Quem sou eu? Me chamo Peixe Tamboril Brilha e brilha Tenho uma lâmpada brilhante Me siga! Hum... Uma raia? Ahn... Cavalo Marinho? Sou só a alga! Prédio do Oceano Vamos descer! Padaria Do tubarão Academia Do cavalo marinho Escolinha Do golfinho Vamos, vamos, vamos descer mais! O correio Da tartaruga Delegacia Da baleia É o banco Da lula Vamos, vamos, vamos descer mais! Lava rápido Da raia Posto de gasolina Do povo Loja de roupas Da enguia Vamos, vamos, vamos descer mais! Prédio do Oceano Vamos, vamos descer mais! O trinho do Oceano Aqui, aqui estamos nós! Nossa, que cheiro bom! Bem-vindos ao restaurante do Peixe Sapo! Venham para o Prédio do Oceano! No fundo do mar No fundo do mar Profundo mar Profundo mar Você pode ver Você pode ver Tubarão sereia Tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus amiguinhos Duru-tudu Tubarão sereia Tubarão sereia Mal pode esperar Mal pode esperar Pra começar Pra começar A aventura A aventura Acima do mar Do mar Acima do mar Do mar O que tem lá Acima do grande mar Acima do mar Eu posso ver Estrelinhas Duru-tudu Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus amiguinhos Duru-tudu Até mais Estrelinhas Duru-tudu O bebê tubarão Está nadando Pelo mar Ah, olha Todos os brinquedos Favoritos Do bebê tubarão Estão ali Amigos Vamos seguir O bebê tubarão Uau Acho que estamos Em uma terra Mágica De brinquedos Tem tantos brinquedos Divertidos Estou tão animada Me pergunto Que brinquedo É esse? Uau O bebê tubarão Se transformou Em um ossinho De pelúcia Que fofo O ursinho Duru-duru De pelúcia Duru-duru O ursinho Duru-duru De pelúcia Esse ursinho É tão macio E fofinho Vocês podem abraçar O ursinho Se estiverem tristes Ou com medo Que brinquedo Devemos Nos transformar Agora Uau É um robô Forte E corajoso Bip Bip Bup Robô Duru-duru Robô Duru-duru Robô Duru-duru Duru-duru Robô Amigos Vamos fazer A dancinha Do robô Com o bebê tubarão Ic Tch Ic Tch Hum Esse brinquedo Tem rodas O que pode ser? O que pode ser? Uau O bebê tubarão O bebê tubarão Se transformou Em um caminhão Monstro De brinquedo Vrum Vrum Lá vamos nós Caminhão Monstro Duru-duru Caminhão Monstro Duru-duru Caminhão Monstro Duru-duru Caminhão Monstro Uau Esse é o Caminhão Monstro Mais rápido Que eu já vi Que irado Que brinquedo Pode estar Nessa última caixa Estou tão curiosa Ah O bebê tubarão Foi para o mundo Dos videogames Que tal jogarmos Um jogo Com o bebê tubarão Uhul Bebê tubarão Duru-duru Tão empolgante Duru-duru Tão divertido Duru-duru Jogos de tubarão O bebê tubarão Chegou ao fim do jogo Muito bem Bebê tubarão Ursinho Duru-duru Robó Duru-duru Caminhão Monstro Duru-duru Duru-duru Videogame Bebê tubarão Brincar com brinquedos É muito legal Mas se transformar Neles é ainda melhor Não é? Hã? Você quer se transformar Mais? Hahahaha Certo! Podemos fazer Mais transformações Na próxima Até a próxima Tchau! É um bebê tubarão Tubarão que mexe a cauda Hã-há Tira Hã-há É um bebê tubarão Mexe a barbatana Mexe Hã-há Vira Hã-há Bebê tubarão Mexe a cauda Hã-há Bebê tubarão Bate a barbatana Bate Bebê tubarão Esconda os dentes Dente Bebê tubarão Diga adeus Hã-há Hã-há Mexe Hã-há Gira Hã-há Bate Hã-há Uma emergência Uma emergência Vamos lá! I-oh, i-oh Carro de polícia Morre pro resgate Ao precisarmos Lá vem ele Alto! Você está preso! I-oh, i-oh Valentão Carro de polícia I-oh, i-oh 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 O carro de polícia Corre pro resgate Ao precisarmos Lá vem ele Não chore! Vamos pra casa! I-oh, i-oh Que gentil Vamos de polícia! I-oh, i-oh, i-oh I-oh, i-oh, i-oh I-oh, i-oh, i-oh Tubarão dudurudu, amarelo dudurudu Tubarão dudurudu, dudurudu babá Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, tubarão era o seu nome Somos o super hipertril do oceano Bebê tubarão, titi, william, vamos lá Somos o trio que todo mundo ama Com as aventuras mais legais Bebê tubarão O fofo do trio, titi Dudurão do trio, william O cérebro do trio, o super hipertril do oceano Somos o super hipertril do oceano Bebê tubarão, titi, william, vamos lá Somos o trio que todo mundo ama Com as aventuras mais legais Bebê tubarão O fofo do trio, titi Dudurão do trio, william O cérebro do trio, super hipertril do oceano Somos o super hipertril do oceano Sim Brilhe, brilhe, brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Tá tão escuro aqui A vovó tá pedindo por você Venha por favor pra que eu possa tricotar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Brilhe sobre o mar Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Tá muito frio aqui O vovô tá pedindo por você Venha por favor pra eu sentir o calor Ah, senhor sol, sol, senhor sol dourado Venha por favor, venha por favor Brilhe sobre o mar Por favor, levante, vamos nos mexer Amigos tubarões, mexam-se Tubarões, super tubarões Vamos assustar Balança e gira Balança e gira Dança dos tubarões Amigos tubarões, mexam-se Tubarões, super tubarões Vamos assustar Mexa, mexa, mexa Balance a cabeça Dança dos tubarões Amigos tubarões, mexam-se Tubarões, super tubarões Vamos assustar Da esquerda pra direita Dance como quiser Dança dos tubarões Oi, gente Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no Youtube Subi